Uma das maiores emoções da minha vida foi ser pai. E todos os dias faço questão de honrar esse verdadeiro presente dado por Deus, que são os meus filhos e a minha família. Desejo que todos os pais que sejam famosos sintam hoje o que estou sentindo agora e que acreditem que é possível mudar a nossa realidade e oferecer um futuro muito melhor para os nossos filhos. Legenda Adriana Zanotto